Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria destaca a percepção dos brasileiros em relação à floresta amazônica. Nicole Fusco. 95% dos brasileiros acreditam que é possível aliar desenvolvimento econômico e conservação ambiental na Amazônia. Esse é o resultado de uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria ao Instituto FSB Pesquisa. De acordo com o levantamento, 98% dos entrevistados se dizem preocupados com o meio ambiente. Oito em cada dez brasileiros acreditam que o país é capaz de explorar a floresta de forma inteligente, preservando os recursos naturais. Para 93%, preservar a Amazônia é fundamental para a economia brasileira. Na opinião do presidente do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Marcelo Tomé, é a atividade econômica que vai garantir que não haja crimes ambientais. De que na medida em que se dá uma destinação econômica a um território, a uma floresta, a uma unidade de conservação, a uma região, é possível, através de uma operação estruturada com tecnologia, com ações de mitigação aos impactos causados pela atividade econômica, preservar e conservar o entorno do empreendimento. O presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, ressalta que não é possível falar em desenvolvimento econômico na Amazônia, sem mencionar a recuperação ambiental. Segundo Bocuí, o Brasil já atingiu um nível de 17% de devastação da Amazônia, sendo que o limite é de 25%. Se esse índice for alcançado, a Amazônia pode sofrer uma desertização, o que diminuiria as chuvas e provocaria seca em todo o continente sul-americano. 40% de toda a água que abastece a América do Sul através das chuvas, toda essa água provém da umidade que é transposta pela Amazônia. Uma vez que você retira a floresta, que ela diminui, você vai provocando mais segura dentro do continente, como acontece no Pantanal hoje. A pesquisa da CNI ouviu por telefone 2 mil pessoas nos 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O nível de confiança é de 95% percentuais para mais ou para menos.